Lá no Bosque dos Sem Acres, o jovem Christopher passa os dias com seus amigos. Vivendo muitas aventuras. Sempre pronto para o resgate. Estejam eles presos numa toca. Ou se protegendo dos temíveis e falantes. Mas aquele dia chegou. Chega para todas as crianças. O dia do adeus. O dia do adeus. E juntos exploramos Foco pessoal, foco Escutem os outros E não vá esquecer Eu conto com você, sempre unidos Sempre um Confio Eu te digo Eu te quero aqui Comigo, amigo No meu coração Você é meu irmão E pra sempre Quero tê-lo ao meu lado E pra sempre Ah, cuidado! Ok, já chega pessoal, parem! É o que eu sempre digo Tigrou e seus excelentes cantores Eu convoquei essa reunião E que bom que todos vieram Bom, todos sabem por que estamos aqui É um dia triste Mas eu pedi para o nosso amigo E ó Que sou eu Pedi que ele apresentasse um fonema É poema Sim, foi o que eu disse O que é fonema? Eu já te explico, tá? É poema E aí Obrigada Obrigado.